E fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, para mais um vídeo de modo carreira no FIFA 19, no comando do nosso querido Stuttgart da Alemanha, minha gente. E meus queridos, se preparem porque hoje nós teremos aí uma batata quente para começar essa temporada. Estamos apenas na segunda rodada de campeonato alemão e já vamos ter pela frente nada mais nada menos que o time, se não me engano, cinco vezes campeão seguido das últimas temporadas, Bayern de Munique. Vamos jogar contra o Bayern na nossa casa. Vamos que vamos, molecada, porque agora nós já vamos começar com um teste de fogo para esse nosso elenco que nós montamos para essa temporada. Quero primeiramente, pessoal, agradecer a vocês que estão deixando o like, que estão compartilhando o vídeo e também a vocês que estão me seguindo nas redes sociais, me seguem no Instagram, que lá tem muita votação referente ao nosso modo carreira. E eu tenho uma dica muito da hora para vocês, galera. Eu criei o Instagram de memes de futebol, cara. Vai ter uma merda, né? Mas beleza, vai lá, segue lá que se você... Dá uma olhadinha, né? Se vocês curtiram e vocês sigam que eu estou criando agora. Começou ontem, mas já tem aí quase 500 seguidores. Está bem legal, já postei vários memes e eu acho que vocês vão curtir a ideia. Já podem também mandar memes lá no direct desse Instagram que eu também pego os melhores e vou postando, beleza? Então o link está na descrição, é arrobajogameme. Está aparecendo aí na tela também. Se você quiser entrar, vai logo na descrição, clica e entra. Então pega aqui, arroba, depois vai lá e olha no seu Insta, beleza? Que aí vocês conseguem acompanhar. Eu acho que vocês vão curtir, cara. É as minhas piadas boas, né? É as minhas piadas boas no Instagram também. Vamos lá, vamos para o jogo contra o bairro de Munique. E, cara, vamos ver, né, cara? Vamos ver porque no primeiro jogo a gente acabou perdendo fora de casa. Foi um jogo bem sofrido, né, cara? A gente jogou bem, mas acabou perdendo. E agora contra o bairro a gente não pode cometer absolutamente nenhum erro se a gente quiser sair daqui com a vitória. Está aí o time, está pronto para o jogo. Vamos lá, vamos para a partida. Muito bem, pessoal, vamos lá. A verdade é que assim, cara, qualquer resultado que não seja uma derrota para a gente já está de bom tamanho. Obviamente a gente está jogando contra um gigante do futebol internacional. O bairro de Munique tem um time muito mais forte que o nosso, várias vezes mais caro. Então a gente tem que jogar aqui por um, pelo menos, um jogo que a gente consiga jogar, né, cara? A verdade é que eu estou com medo, cara. Eu estou com medo assim, porque o bairro tem muito mais time. Então se a gente deixar eles jogarem, a gente não consegue jogar e vai tomar goleado. Então vamos jogar para pelo menos a gente tentar ter um controle da partida. E quem sabe, né, cara, achar um golzinho aqui, o ultracular, vamos ver o que a gente pode fazer. Muito bem, pessoal. Para ficar de olho de um lado, o Mário Gomes, que foi campeão da Champions League com o Bayern de Munique, né, cara? Do outro, a gente tem o Lewandowski aí, que é o atual centroavante do time. Teremos um encontro de camisas 9 aí de peso, então, nesse jogo. Beleza, galera? Vamos aí à escalação do Bayern de Munique. Eu não vou deixar desde o começo, porque eu tenho medo de um jogo da Copyright, né? Mas está aí, eles vão com o Neuer, o Boateng, tem ali o time pelo lado esquerdo. Um time muito forte, muito forte, com muitos jogadores de peso. Vamos ver se a gente vai ser capaz de bater de frente com eles, né? Está valendo. Vamos nós, Maffeu. Para ir no Cuncu. Toca na frente com o Didávio. Ei, Mário Gomes, que é isso? Está nervoso, hein, cara? Vamos com o Cuncu. Didávio. Recebe. Pelo nosso camisa 10. Vai tirando, vai tirando. Ajeitou, bateu para o gol. Já foi a primeira tentativa da gente. O Neuer foi bem na bola. A gente dá um cartãozinho de visitas, né? Vamos com o Cuncu. Tocou na frente com o Ascaciba. Vamos chegando em velocidade. O Ascaciba dá o toque lá na frente para o Zitchenko. Zitchenko na área. Boateng. Leiva tocou na frente. Mas nós temos o Pavard. Faz ótima cobertura. Tira do Miller, né? Do Miller, né? Vamos com o Maffeu. Abre bem o jogo. Olha a gente chegando com o perigo. Enfiada de bola para o Zitchenko. Em velocidade vai trazendo o garoto. Limpa o Zitchenko para a perna direita. Tentou chutar e foi travado. Segunda chegada já com o perigo da gente. Boa, cara. Nós não estamos deixando o Bayern jogar. Isso é bom. Olha a bola na frente. Agora vai, hein? Zitchenko. Colocou na frente. Soltou o chute. E ela vai para fora. Que pecado de bola, cara. Mas por enquanto nós não vamos tomando conhecimento. Estamos partindo para cima do Bayern de Munique, hein, pessoal? Ah, o Noia pegou, cara. O Noia fez uma defesaça. Ih, rapaz. Essa bola passou. Conseguiram cruzar. Olha o toque. O Maffeu tirou a primeira. Voltou com o Leva. Pá, vá. Partidaça até aqui. Se joga na bola, impede o chute. O cruzamento saiu, hein? Está viva a bola na área. Olha o toque do Tolisso. E o Cacilhas defende o Uder. Tocou na frente. Didave. O ataque é bom. São quatro contra quatro. Didave para as cacibas. Está passando o Zitchenko. A bola para ele. Lá vem o Zitchenko. Invadiu. Ah, não, velho. Está impedido. Mas, mano, como se posiciona bem o Zitchenko, cara? Já é talvez a quarta chance que ele aparece livre ali pelo lado esquerdo. Ele tem uma visão de ataque muito boa. Vai trazendo o Zuber. Acha na frente o Didave para o Uder. Partiu para cima. Vai, garoto. Vai, garoto. Acredita. Está na área. Uder. Limpa. Ajeita. Didave bateu. Vai voltar para o Uder. Chuta. Ele foi travado, cara. Ai, ai, ai. Fim de primeiro tempo. Mais um belo primeiro tempo, pessoal. A gente não se acolou. O Bayern teve algumas chances, mas a gente também conseguiu responder a altura. Então o jogo está muito bom. Está muito equilibrado. Boa, boa, boa. Saímos bem com a bola, hein? Saímos muito bem com a bola. Vai chegando indo com o cu. Abre o jogo com o Mário Gomes. O Mário Gomes trabalha lá do lado. Mafeu. Abertura na ponta. Vamos embora, Uder. Ivadiu. Cruzou. Olha o toque. Mário Gomes. Gol do Stuttgart. Tem que respeitar o Super Mário Gomes. Ele não comemora em respeito ao Bayern, mas nós vibramos muito, meu amigo. Joga a dáça do Uder pelo lado direito. Cruzamento, rasteiro para trás. E o nosso centroavante se posiciona para receber e só escorar para o fundo do gol. Está lá 1x0 para o Stuttgart, galera. O Davi vai vencendo o Golias até aqui. Eu vou fazer duas mudanças, pessoal, puramente para dar mais velocidade ao nosso time, certo? O Donis entra no lugar do Mário Gomes lá na frente e entra também o Tom improvisado de meio armador aí no lugar do Didave. Olha o cruzamento do Zome, meu Deus do céu, velho. Não deu tempo nem se mexer dentro da área. A jogada foi muito rápida. Lewandowski faz o gol. O artilheiro do Bayern empata o jogo, cara. Mas é aquela história, velho. Não teve o que fazer, não. Foram, tipo, cinco toques de primeira. O Lewandowski virando um voleu muito louco ali dentro da pequena... Na pequena área, não. Mas na marca do pênalti, quase, né? E aí não teve Cacilhas que pegasse essa bola. Vamos lá. Gnabry na intermediária, faz a limpada, cruzou, fechado. O Inter, Cacilhas, seguraço para fazer a defesa, boa. Vamos sair nos contra-ataques aqui. O Bayern vai mexer e sai o Miller e entra o Rames Rodrigues. Cara, aí nós vamos ter talvez a última bola do jogo. Vamos jogar na área, vamos ver o que vai dar. Sobe de cabeça, afasta a zaga e acaba o jogo. Fim de papo. Resultado bom para a gente, pessoal. Conseguimos de empate contra o poderosíssimo Bayern de Munique. Eu não sei, eu não vou dizer que fica aquele saborzinho assim que dava para ter conseguido mais. Porque nós realmente não criamos uma chance muito clara assim, né, cara? Mas foi um jogo bem aberto. Se a gente tivesse ganhado, eu não teria me surpreendido. Assim como também se o Bayern tivesse ganhado, não seria lá uma surpresa tão grande, obviamente, né? Mas a gente consegue equilibrar bastante o jogo. E temos como melhor jogador em campo o Uder. Que partida do Uder, velho. Jogador importantíssimo, cara. Um importantíssimo ali pelo lado direito da gente. A bola cai no pé dele, ele não perde. Ele dribla, ele vai para cima, ele arma a jogada. Ele está sendo um jogador bem interessante, pelo menos nesse início de temporada, pelo que eu estou vendo. Bem, galera. Vamos então aí para mais uma partida. Eu vou primeiramente treinar aqui a molecada. Nós temos aí um ADCDB. Treino mais ou menos, né, velho? E é o seguinte, pessoal. No episódio de hoje, assim como nos outros episódios dessa semana, eu vou trazer apenas três partidas. Eu sei que a gente tinha combinado de eu trazer quatro partidas por episódio quando terminar essa janela de transferências. Mas como eu ainda estou sem a placa de vídeo, eu ainda estou gravando com a placa emprestada. Eu vou gravar três partidas para dar tempo eu gravar os outros episódios e também gravar as outras séries, beleza? Então hoje a gente vai ter ainda esse jogo contra o Freiburg e vamos para o jogo também contra o Fortuna, beleza, minha gente? Antes da próxima partida vai dar tempo a gente receber uma proposta. Então, peraí, calma lá, vamos ver. Recebimos uma proposta pelo Aogo, cara. A proposta é do Leon. E aí, cara, o Aogo, recebimos uma proposta pelo Beck, hein, também? A proposta do Beck é de 2 milhões e 900 e a do Aogo é de 4 milhões. Ai, 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 cara. Eu vou fazer uma votação lá no meu Instagram, cara. Agora, votação rápida para ver se vocês querem ou não que eu venda o Aogo. Então se você não me segue, já segue. Arroba o ZLCDB, está aparecendo aí na tela e também tem na descrição, porque lá eu faço essas votações com vocês. E aí a gente vê se eu vendo ou não o garoto Aogo, garoto de 31 anos, né, ou se eu vendo o Beck. Porque o Aogo eu estava segurando, mas eu acho que vocês querem que eu venda ele. Muito bem, pessoal, já fiz a votação aqui, vocês aceitaram, então beleza. Vamos negociar o Aogo, cara. Vamos negociar o Aogo. Eu imaginei que vocês iam querer que eu... Velho, ele já tem seus 31 anos, mas é um jogador, assim, de responsa, tá ligado? Então eu vou pedir um valor de 5 milhões. Eu estava pedindo na janela de transferência um valor bem mais alto, só que ninguém queria pagar. E agora 5 milhões, a galera quer, então o Lyon já consegue negociar ele. Com relação ao Beck, pessoal, eu vou segurar ainda um pouquinho o Beck para vender ele. Eu não quero vender ele agora, não. A Aogo eu até vendo, mas o Beck, a gente não tem lateral direito reserva ainda a altura aí para substituir ele, cara. Vamos ter mais um treino aqui. Ué, por que não deu para treinar aqui, o maluco? Deixa eu ver. Ah, a galera está na seleção, né, mano? Então, deixa eu ver quem é que eu tenho aqui para botar no treino. Vamos botar o NKU, né? Botar um treino para o NKU aqui. E vamos ver no que vai dar. Olha só, o Semper evoluiu ali para 69. O Ascaciba tirou B, pava A. E a galera ali não foi muito bem, não, né? No final, mas beleza. Temos uma evolução, pelo menos, nesse treino de hoje. Vamos lá. Dia de jogo, pessoal, contra a equipe do Freiburg. E nós temos uma venda. Está aí, fechado. Aogo vendido 5 milhões de euros. Foi vendido aí ao Lyon, beleza? Só que ele só vai sair no meio da temporada, certo? Então vai dar tempo para a gente providenciar alguém. O Donis veio pedir para ser titular, mas calma lá, né, filhão? Calma lá. Ele está vindo em uma fase boa, mas ainda não tem essa moral para botar o Mário Gomes no banco, não. Vamos ver aí. Lembrando que ele é a grande dúvida da gente, né? Vamos ver se a gente vai vender o Mário Gomes ou não. E vai depender do desempenho do Donis, né? Porque pode ser vendido ele ou o Mário Gomes. A gente vai decidir aí. Vamos lá. Vamos para um jogo fora de casa contra o Freiburg. Mais uma partida de campeonato alemão. Nós ainda não vencemos. Claro, pegamos um Bayern aí, né? Absurdo. Mas vamos ver se a gente consegue a nossa primeira vitória fora de casa. É isso aí, galera. Vamos lá para mais uma partida de Bundesliga. O campeonato alemão. A gente vai estar jogando fora de casa, debaixo de chuva. Jogo difícil. Mas eu creio que a gente tem tudo para tentar essa nossa primeira vitória no campeonato, né, cara? A gente vem de uma boa partida contra o poderoso Bayern de Munique. E vamos enfrentar agora a equipe do Freiburg. O time vem, de certa forma, embalado, né, cara? Vem confiante depois do jogo que fez lá na nossa casa. Vamos lá. Começa o jogo, está valendo e nós vamos com a mesma formação, mas vamos com aquele gosto de ir para cima, né? Vamos para cima tentar essa vitória. Mas olha aí a primeira chegada do Freiburg. O toque de cabeça. Nosso zagueirão, Balgramante, ali tirou. Eu não sei falar o nome desse cara, velho. Desculpem. E vamos com o Nkunku. Nkunku, enfiada de bola para o garoto Uder. É um dos melhores do nosso time. Traz para a perna canhota que é a boa. Uder soltou o foguete. Xalão. Defendeu. E vamos para cima, moleque. Mário Gomes na área, hein? Mário Gomes na área. Atenção. Ele saiu da bola. Vai sobrando. Tira a zaga. É impressionante como... Como o Stuttgart, cara. Cada cruzamento na área é um salseiro desgraçado, velho. Sempre leva perigo. Tem a galera aqui passando. Ele traz com as cacibas. Deu certo. Cutucou. Mário Gomes, a enfiada de bola. Sai. Olha o goleiro, maluco. Que isso. A Zirchenko. Mas tu foi inocente, né, Zirchenko? Que era só ter dado um tapinha e levado o pênalti, cara. Tapa no meio. As cacibas com o Nkunku. Se passar, é bom. Passou. Olha a batida. Não pega Xen na bola no Kunku. Boa chegada da gente às 29. Zirchenko. Vem buscar. Chama aqui no meio. O Nkunku. O Nkunku trabalha com o Uder. A bola é boa. O Uder abre o jogo na ponta. Maféu. E vai de área o nosso latera para bater para o gol na trave. Vai sobrar Mário Gomes. Tem que respeitar um camisa 9 aí, meu amigo. Gol do Stuttgart. Ele faz mais um. Ele é imparável, meu amigo. Ele é imparável. Super Mário Gomes, camisa 9. Olha só o que eu estou falando. Eu vou bancar esse cara pelo menos meia temporada. E ele está respondendo a altura. Chutaço do Maféu na trave. Ela sobra. E o Mário Gomes sempre na hora certa. No lugar certo. Muito bem posicionado. Estava lá para empurrar para o gol. E foi um chute até de certa forma difícil, né, cara? Teve que pegar de primeira ali. Tem jogador que joga na lua uma dessas. Olha a jogada deles. Agora eles chegam com perigo. A batida. Inter Cacilhas. Ótima defesa do nosso goleirão. Cruzamento vem. E... Ah, não. Meu, não. Tira, Zuber, pelo amor. Não, cara. Tira para longe, velho. Que desgraça. Agora eu quase morro nessa jogada, velho. Mas que zica do caramba. Três chances e a gente não conseguia tirar a bola. Meu Deus. Meu Deus, cara. Deixa eu me recuperar aqui. Acabou o primeiro tempo. Mas que jogada desgraçada, velho. Mário Gomes. O Uder. Abriram para ele. Ele vai bater de fora. O goleiro fez a defesa. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Vamos embora do Davi, de Davi, de Davi. Passou voado pelo lado direito o Uder. Colocou na frente. Lá vem o garoto. Encheu o pé. Gol! Do Stuttgart. Tem que respeitar, meu amigo. Tem que respeitar. Camisa 7 de responsa. É Uder o nome dele. Não o Uber. Tá lá. Mas o marcador passou que nem um Uber ali, cara. Não tomou conhecimento. Botou na frente. E, meu amigo, que velocidade tem esse garoto, mano. Que velocidade. Soltou o foguete de perna direita, que nem é a boa. Ele ainda contou com o desvio de mão do zagueiro para dar para o fundo das redes e fazer 2x0. E aí eu vou mexer, galera, para dar uma poupada aos nossos jogadores. Vai saindo aí de campo. Encucu, Mafel. E vão entrando também o Castro. Boa jogada, boa jogada. Tá passando o Didávi. A bola é para ele. Tocou de cabeça. Parece que estava impedido, né, cara? Uder com ela. Será que cabe o chute? Ele prefere o toque no Mário Gomes. Agora vai. Ai, ai, ai. E a bola vai para fora, mano. Se vai no gol, ele tinha morrido já nessa, velho. Muito bem, pessoal. Finalmente conseguimos nossa primeira vitória aqui na terceira rodada. Jogo fora de casa, mas jogo que a gente dominou o Freiburg. A gente teve uns apavoros, né? Mas o jogo foi bom, cara, para o nosso lado. A gente conseguiu aqui dominar tantos chutes e tivemos um pouco mais de posse de bola também. O melhor jogador em campo, mais um jogo seguido, foi o Uder, cara. Que dessa vez fez um gol aí. E destaque também para a partida do Mário Gomes, mais uma vez importantíssimo no nosso time. Então vocês estão vendo aí as caras do nosso Stuttgart, né? Tem uns jogadores que vão ser realmente destaques pelo que a gente está vendo aí. Uder e Mário Gomes vão se destacando logo de cara aí com a nossa equipe. Vamos lá. Vamos mais um treino aqui hoje. A gente com essa vitória consegue subir algumas posições na tabela. Mas por enquanto não tem como ter muita noção porque está no começo do campeonato ainda. Acho que o próximo jogador a evoluir de novo vai ser o Pavard, hein, cara? O Mafio também está perto ali. E até o Inconcu está perto também ali, cara. Ó, a gente agora está na sétima colocação. Há um ponto do G6, que é o nosso objetivo, né? Pelo menos disputando uma Liga Europa. Mas vamos lá que dá para sonhar até com coisa maior se a gente conseguir uma boa sequência, né? Vamos lá para o nosso próximo jogo. Temos aqui alguns relatórios que chegaram, pessoal, de alguns jogadores aí que a gente vai dar uma olhada no próximo episódio, beleza? Muito provavelmente. Mas vocês estão vendo que tem vários jogadores aí de nome, né? Então fiquem ligados. O Donis ficou decepcionado por não ter entrado em campo. Mas é aquela história que eu disse a vocês. Ele não é titular e nem vai tirar a vaga do Mário Gomes que está jogando fino por enquanto. Vamos fechar indo para o próximo jogo aqui que vai ser contra a equipe. É o Fortuna do Seudolf, que eu conheço como do Seudolf mesmo. E aí eu já vou ter que fazer umas mexidas aqui, galera. Tem uma galera que já está dando uma cansada. Então eu tirei ali o Didave, botei o Castro. Tirei ali o Uder também e botei o Tommy para essa partida de hoje. Vamos ver se vai dar certo essas mudanças, né? Beleza, minha gente. Estádio lotado aqui. O Sanderson Parque para Stuttgart e a equipe deles do Seudolf, né? Do Seudolf. Cara, o problema que eu tenho é falar nome alemão, pelo amor de Deus. Vamos lá. A torcida está empolgada. O time realmente empolgou nas duas últimas partidas. E esse cara aí, meu amigo, a empolgação é o sobrenome dele, né, cara? Como vem jogando, não só nas últimas três partidas, mas desde o início da temporada, na pré-temporada e tudo, esse Mário Gomes. Vamos ver se hoje ele vai dar mais um show. Está valendo. Rola lá a pelota. Vamos para mais um jogo de Bundesliga. E se a gente vence esse jogo, a gente tem chances muito reais de entrar no G5, né? G6, aliás. Campeonato alemão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ascaciba. Toca de lado, Ancuncu. Carregou para o chute no meio. Mafeu. Rouba muito bem a bola. Abre o jogo com o Tome. Vai trazendo, vai trazendo. Passe no meio. Ancuncu limpou para a direita. Chutou, voltou. Ancuncu soltou no terceiro chute dele no jogo. Ele consegue acertar. E o goleiro faz uma boa defesa. Vamos continuar aqui na pressão, cara. Por enquanto só vai dando Sturt. Ó lá vem Ascaciba, ajeitou. Castro. Limpa. Tem a passagem do Ancuncu para ele bater de novo para o gol. Vem chegando sempre como elemento surpresa. Mas dessa vez não foi bem, não. Maluco, agora que eu me liguei que eu estou com a camisa do Fortaleza. E hoje é a final do Cearense, né? Ou seja, ou eu vou ser muito zoado hoje aqui nesse vídeo. Ou comemorar, né? Me achar um pouco. Vamos lá. Vai, briga. Isso, garoto. Briga. Isso, garoto. Muito bom, Zirchenko. Boa bola. Gonzalo Cachui de fora bateu. Que chutinho, hein? Que chutinho. Mas beleza. Foi uma boa chegada. O bom de ter o Zirchenko lá na frente também é isso, galera. Ele tem uma marcação muito boa, né? Por ser mais meio que um lateral. Mário Gomes. Faz o giro. Tá marcadaço o Mário Gomes, mas voltou com o Ancuncu. Ele levantou, soltou a direita. Tá. O time deles é muito fechado. Abre espaço de fora da área. Então nós estamos tentando. Vamos lá. Bora, vai. Passou ali o Castro. Trabalha mais atrás. Aí no Cucu. Meu Deus, velho. Mas não tá rendendo esse meio, né? Ih! Ó o Ascaciba. Roubou. Bola na ponta. Vai pro chute. Gol! Do Stuttgart. Os caras nem deixaram o pornetar, velho. Eu fui falar que o meio campo não tá rendendo. Aí o Ascaciba foi lá e roubou a bola em uma posição privilegiada. Deu assistência. E o Zicheko finalizou como um centroavante, ó. Levou, limpou, tocou. E o Zicheko soltou o canudo cruzado, cara. É a vantagem de ter um canhoto ali, né, cara? Porque ele chuta cruzado muito bem, ó. Bateu sem chances pro goleiro deles. E abre o placar pra gente. Bem, pessoal. Até aqui. Esse é o jogo que nós estamos dominando mais a partida no campeonato. A gente tá conseguindo 65% de posse de bola. Vamos tentar manter esse ritmo, porque a partida tá muito boa pra gente, né? E o gol saiu, que é o mais importante. Vamos embora, vamos embora. Ascaciba tocou na ponta. Zicheko. Ele tá animado no jogo hoje. E vai de ar o Zicheko. Soltou a direita. Aí se eu fosse o Zicheko, eu teria dado uma trivela, né, cara? Mas o jogador não leu assim, cara. Eu queria que ele desse uma trivela mesmo. Eu fui tentar a direita que não é boa e fez isso aí. Sim, banana não, Zicheko. Agora deu certo. Ascaciba. Zicheko. Recebe do lado. Vai tentando puxar esse contra-ataque. Abertura pro Mário Gomes. É muito boa a bola. Mário Gomes invadiu. Vai trazendo. Limprou pra perna direita. Mário Gomes. Pegou o goleiro. Vai sobrando. Ai, ai. O Tommy não acerta, cara. Ela vai pra fora. Eu vou mexer de novo, galera. Vai entrando aí o Didave, o Donis e o Acolo. Boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. O Didave não era nesse cara, não, cara. Mas ganhou, ganhou o Didave. Ganhou o Didave. Vamos lá, é 3 contra 2. Vamos lá, velocidade. O time morreu. Contra-ataque pra gente. Vai chegando. Zicheko cruzou. Não, é ali. Não. Caramba, mano. Ele tá perdendo muita chance. Com as caciba. Pra acabar. Encerra a partida, meu juiz. Fim de jogo. Mais uma vitória aqui na Bundesliga. Nós engatamos uma boa sequência, então. São 3 jogos. 2 vitórias e 1 empate. Você recupera daquela primeira derrota. E o time vai engrenando, né, cara. O time vai engrenando. Vamos testando novas peças. Eu confesso a vocês que quando o time tá jogando como essa formação agora. Com muitos reservas, cara. Não tem jogo. O time não rende tanto lá na frente. Na defesa até que segura. Mas na frente nem tanto. E, cara, como eu disse, ó. Esse, sem dúvida nenhuma, foi o melhor jogo da gente em quesito de domínio de partida, né. Tudo bem que foi contra o adversário mais fraco, né. Mas a gente consegue fazer o que a gente precisava. Dominamos a posse de bola. Dominamos as finalizações. Dominamos o jogo. E o melhor jogador foi o Ascaciba, que teve uma partida sensacional, cara. Na saída de bola e também na marcação. Foi um jogador importantíssimo pro nosso time aí. E tira mais de 9 na sua nota. Não é à toa. Então, é o seguinte, galera. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. E nós, olha só, velho. Quem diria. A gente já começa aí esse início de temporada figurando entre os líderes do campeonato. Estamos na quarta colocação. Vamos ver se a gente vai conseguir manter aí. Provavelmente a gente vai cair um pouquinho. Porque nós temos um jogo a mais do que todo mundo aí, como vocês estão vendo. Mas a gente já começa indo bem nessa Bundesliga. Espero que a gente continue no próximo episódio, nessa boa sequência. Então, muito obrigado a vocês que deixaram like no vídeo. Se você não deixou ainda, deixa o like. Compartilha, se inscreva. Me siga nas redes sociais. E também não esquece de me seguir na nova página de memes lá. No Joga Meme, cara. Tá aí na descrição o link. E é isso aí. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo episódio, galera. Onde nós vamos ter um jogo decisivo contra vários times tradicionais. O Red Bull Leibsing, que tá na liderança até agora. Vamos pegar o líder. O Weber Bremen. E temos jogo contra o Hanover também. Fora de casa vai ser um episódio bem complicado pra gente, então, nessa briga. E o Red Bull Leibsing é adversário direto, hein? Então se preparem. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu e fui!